Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo Estou passando aqui para avisar que eu faço live todos os dias lá na Steamcraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na Steamcraft também E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal E aí pessoal, Castelo aqui Com mais um vídeo, um vídeo bem rápido para mostrar essa folga que eu tirei no final de semana Aqui no campo Na verdade aqui na roça, de um dos parentes do meu pai Que já tinha muito tempo que minha mãe não vinha E como eu falei, lá na live Me segue lá E para quem está chegando agora nesse vídeo, já deixa o like e comenta aí Que eu vou mostrar um pouco aí do que é conviver no campo Aí, chama aí, chama aí, chama aí, chama aí Chama aí Chama aí que eu vou mostrar aí para a galera como é Olha aí galera, esse daqui ó, é o rei da roça Vou mostrar um pouco de tudo para vocês Então se inscreve no canal que ele já não é inscrito ainda, beleza galera Compartilha aí Tudo nosso Que é pé de pimenta Olha isso Estou com a coluna ferrada, mano Pé de pimenta Pé de couve na hora do pé Pé de couve aqui, né, do pé da hora Olha isso galera Muito bom Olha isso galera, os pintinhos Esse daqui é a raça do pintinho, né, da galinha Que a pena é o que, é o contrário, né Arrepiado Arrepiado Galera A pena é o contrário galera, ó Vou tentar chegar perto Olha só As galinhas que a gente conhece A pena é normal, né Essa raça aqui, ela é o contrário Olha só que emoção Olha essa aqui ó Curiosa que só Alvo fácil essa daqui Olha os pintinhos galera Tem mais, chama, 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 chama Vai, 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 vai Olha isso Aqui é a mãe galera A mãe Aqui é pra assar a castanha, né Aqui pega o fogo, bota a lenha aqui Assar a castanha na hora, né É, na hora Castanha de caju Olha o pé de manga aí Ali é a fábrica de ração Vou mostrar Vou mostrar uma coisa aqui interessante pra vocês Olha isso galera Misericórdia Fazendo chupisco Olha mais dois ali Eles ficam aqui embaixo na toca Escondidos Escondidos Casalamento, né Ali é E os pequenininhos, filhotinhos Caio manga Caio manga, né Tira aí pra galera ver Olha isso galera Aqui também Bem pequenininho, velho Tem um ali Olha o meu ali, ó Tudo natural Ele fica aí dentro da toca, né Tudo natural Só bala de manga aí A manga é só a gente chegar aqui A manga é só pegar e chupar Sendo que também tem outros pés de Tem outros pés de No pé de manga a gente pega até maracujá Maracujá Pé de manga dá maracujá também Aí Nossa Tem pé de tudo aqui, né É Olha isso galera O mundão lá fora Isso que é gostoso, viu galera A gente criado na cidade Olha isso A casa na roça Vou mostrar outra coisa pra vocês Aqui pessoal Pra quem não conhece Esse tipo de casa aqui, ó É Eu acredito que tem gente Que nunca veio numa roça, né Esse tipo de casa aqui É feito de É feito de barro E madeira, pessoal Olha isso aí Natural Aquilo ali é a caixa d'água Olha isso Vou mostrar de perto aqui pra vocês Esse foi meu passeio dessa vez, galera Olha isso Vamos dar uma olhada de perto Vamos entrar Olha isso Olha as telhas A gente não vê isso na cidade, né Fogo a lenha Vou mostrar pra vocês Como é fogo a lenha Inclusive Eu tô até Eu tô até Cozinhando os ovos ali, galera Os ovos Olha, tão curioso aqui Aqui Vamos mostrar galera aqui Como é que Apesar que tem o fogão tradicional Pessoal Mas também aqui Existe o fogão a lenha Só bota só Três gravetos Vamos lá ver Deixa eu mostrar pra galera Aqui como é Fogão a lenha Deixa eu mostrar pra quem não viu Deixa eu colocar aí Aí galera Colocando Fogo a lenha Aí o que você vai comer agora Natural Vai começar bonito No celular É Olha os ovos É Ovos natural Pra quem nunca viu A gente é acostumado com aqueles Aqueles ovos brancos, né De granja Que é ovo natural mesmo Ovo da galinha caipira Aqui é É a galinha da terra É Pega ali, pega ali Aquele cestinho Pra eu mostrar aqui Aí a lavarela É fogo Aí aqui galera Fogo a lenha E tem a chaminé, viu É chique Ainda tem a chaminé Lá fora, hein Misericórdia É E aqui é tipo Ó Ó os ovos aqui, pessoal Esse daqui ainda tá branquinho, né Tem uns que vem azul Rosa, né Rosa? Rosa não Azul Meio azul Meio azul E a lenha Eles tem o O fogão tradicional Mas também mantém O padrão que O padrão normal, né Que é fogo a lenha Da roça mesmo E Do campo, né Né Fogo a lenha Vou mostrar a chaminé Tem que ter o sistema de chaminé, né Pra ter evasão da fumaça É Aqui, pessoal A chaminé ali, ó Entra com a desencada E dá pra fora Ali é a chaminé Ali é a chaminé Muito boa a vida no campo, hein Ali onde fica as galinhas O goleiro dela É Onde Quando chega no caí da tarde Elas mesmas já vêm sozinhas, né É Aí entra ali no buraco Olha isso Aqui tem pé de tudo, galera Pé de manga Pé de maracujá Pé de uva Pé de acerola A fruta que vocês quiserem Graviola Que vocês pensarem E isso aqui Explica aqui pra gente Aqui é a prensa de fazer farinha, né A galera que gosta de uma farofa Isso aqui é a prensa Mostra pra gente aí a mecânica De como é feito Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, galera Como é Que faz A farinha A gente bota a massa aqui Aqui dentro Bota a massa aqui dentro Forrada de pano Bota esse tampão aí Depois vem a rocha aqui com o pau aqui, ó A rocha aqui com o pau Isso aqui é o que faz o efeito da prensa, né É a rocha com o pau aqui, ó Aí a água sai por aqui Por esses furos todos A água sai por esses furos Aí seca a massa Depois a gente bota no forno E aqui a gente tem Parecido que é um ninho, né A galinha também Ninho, pra socar Eu já tenho uma deitada ali Aqui, pessoal Bichane Pessoal, pra quem conhece Isso aqui Isso aqui é pé de que de cajá, né Ceriguela Olha isso, galera Pé de ceriguela Aqui tá verdinho ainda Olha a galinha aí Chocando Tomara que ela não se assuste Vários pés de fruta Pé de mamão Olha, pessoal Pé de carambola A gente na cidade Não sabe o que é isso A gente já compra pronto Aqui na roça é assim, ó A gente tira no pé, ó Olha isso, véi Natural Olha O galo querendo dar uma chuva e piscada Aqui é pé de Laranja, né Olha o pé de laranja, pessoal Aqui ainda tá pequeno, né Pé de caju Pé de coco Aqui é o pé da planta Que a gente tava explicando lá atrás, galera Que faz a farinha, né Aqui essa planta O que tira dela é a raiz, ó Aí bota lá naquela prensa Rala, né Passa no motor pra virar massa Depois bota na prensa Espreme Quer tirar isso aqui Pra mostrar pra galera? É fácil? Olha isso, mano E só sai na enxada mesmo, né É Olha Aí sai catando É E daí chega lá na máquina Depois a gente Chega aqui, não Mas aqui é um bocado A gente anda Sim Ah, tô entendendo Tô entendendo Uma carne Aí chega lá na máquina Tritura Raspa Ela Senta aqui Raspa Ah, entendi Raspa Sendo que é de muito, né Um bocado E daí bota na máquina Tritura E coloca lá naquele prensador lá Que você explicou Raspera tudo aqui Mete na bola E bota pra secar lá na prensa E depois pra secar Qual é o processo pra secar? Bota no forno No forno É, isso é a vida na roça, pessoal Aqui se planta Vive do plantio Se come do que planta Ainda vende Aqui seva Mete no motor Seva, vira massa Da massa Bota na prensa Imprensa Bota pra secar Da prensa Volta pro forno Aí sim, hein Aí faz a farinha Começa a mexer Pra fazer a farinha É isso aí Aqui é só uma demonstração É, só demonstração Olha o infeliz da fábrica lá Já invadindo a roça Já tão vindo Já tão chegando Tão chegando Galera Aqui também tem Criatório de peixe Não sei se vai ficar legal Pra vocês verem Deixa eu ver aqui Jogou as folhinhas ali Eles vêm Deixa eu jogar ali Olha lá, galera Eles comendo Tem uns grandes também, pessoal É, esses que tão subindo Tá Tão pequeno Tão pequeno ainda Tá filhote ainda Mas tem uns grandes Os grandes ficam mais pra sombra Ele não sobe assim, não Peixe de cria, galera Ó Tá vendo? Interessante, né? Pessoal Olha a galinha aí Que tem A pena Ao contrário Ó Tá ali com os filhotes Meio cismada Olha aí, galera A galinha Onde é que a gente já se vê E Onde é que a gente Vê isso na cidade, pessoal Olha os filhotinhos ali Ai, ai, ai Tá vindo em cima de mim Olha aqui, galera Consegui pegar o Dá pena ao contrário Pra vocês verem Que é ao contrário mesmo A pena Olha Tão fofo, né, velho Porque eles têm a cabeça Pelada assim Os outros que piquem A manga que ele chupa Ah Vai lá, ô O furiquinho Isso é roça, pessoal Só vem Arre, boi Arre, boi Olha o que que ele achou ali Que foi, meu filho Vem Aí Olha Ele não deixou pegar, não, hein Cadê? Vem aí Que eu quero ver Se ele tá defendendo mesmo Cadê? Cadê? Ai, ai, ai Ai, moi, moi, moi Ai, vai O bicho vai em cima de mim, mano Pessoal Olha os boi Samuel Ô bicho como tá me olhando Olha Tem outro ali Será que a gente chega perto? Eu acho que esse daqui ainda é filhote Tá muito pequeno Deixa eu Passar a cerca aqui, pessoal Olha, bicho Será que o bicho vem dar chifrado, mano? Ai, ai 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 Passar a cerca aqui pra Vê o bicho Ai Ai, ai, ai Os espinhos Vamos ver, galera Vamos chegar perto Chegar perto de você, hein, feliz Ô bicho Ô bicho Caramba É muita coragem, mano Pular uma cerca Ah É filhote mesmo Porque Vem cá, vem Olha Olha, galera Cheguei perto dele, mano É filhote por causa do chifre Vixe Aquele ali tá me olhando, hein Me acabou, hein Ô bicho Deixa eu ir perto daquele ali, mano É muita coragem É muita coragem, velho Ah Essa daqui é a vaca Essa daqui é a vaca Caramba Tá me olhando, velho Oi, pessoal É a vaca É a vaca essa aqui Eu não vou chegar perto, não Que a bicha tá me olhando, maluco O que vai chegar perto dele é outro, não eu Perna pra quem tem Aí é fora Vai Isso aí é daqui Que a bicha me deu uma olhada Aí tá Perna pra quem tem, doido Tá pegando Tá pegando Epa, ruim Riaba E tu visse ela aí, né, sabe Como é que a bicha tá fica Epa, ruim É nada aí Com o rádio do mundo Quando eu for nos caros, pega Vinha, curte a linha Churrasco até umas horas Mataram boi, mataram boi Só não foi roubado Ô, Mizaravi, não é assim que faz o queijo O queijo na brasa, não É na brasa, velho Tem que ir assim pra fazer a brasa, porra É na brasa, velho Não é assim, não, porra Ele tá fazendo a brasa no fogo, porra A brasa no fogo, eu falei Ele tá fazendo o queijo no fogo Meu Deus Eita O céu lá caiu Pô, miserável Caiu dentro da brasa Pessoal É Esse vlog Desse passeio meu, né É Aqui na roça Com minha mãe É Desde o começo da filmagem É na parte rural da cidade Tá E Aqui Nessa casa Foi onde nasceu O homem que me deu educação O homem que me fez ser humilde Respeitar as pessoas Aqui nessa casa Nasceu o homem Que me ensinou a tratar as pessoas como Igualdade Aqui nessa casa Nasceu e se criou O meu super-homem Que foi o meu pai E No personagem do Que eu uso lá no GTA, né No RP O Zé Postola Parte do começo da Da história dele Tem uma identidade com meu pai Que ele Bem novo Saiu daqui da roça E foi aventurar lá na capital Em Salvador E aí Esse homem batalhador Educado Brabo, né Que foi criado Nasceu e criado na roça Esse homem foi vencendo a vida Lá na cidade grande Encontrou minha mãe Se casou E Só tenho tudo de agradecer, pessoal Então Eu lembro Que Quando ele trazia Eu, minha irmã E meu irmão Mais velho Pra aqui Aqui era Um lugar bem Tinha Uma casinha ali Na frente Só que tudo era mais verdinho Mais alegre Aqui é um pézão De cajá Eu acho Aqui vivia Minha 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 avó, né Minhas duas avós Que era a mãe A tia dele Já falecida também E só saudade Eu lembro Eu lembro que aqui Tinha um banquinho Como aquele ali A gente sentava A gente sentava aqui Todas as manhãs E o final de tarde Ele com cigarro Sempre na boca E só saudade Só deixou saudade As lembranças nunca morrem Minha avó, né 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 Minha avó, né